Fala galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês vão conseguir dar um toquinho pra trás, né? Que é aquele toque pra trás. A primeira coisa que você vai precisar fazer é entrar no Dream Lake. Não sei porque que tem uma fortinha verde, mas tá bom. Agora bora entrar, bora esperar carregar. Eu vou clicar em cancelamento. Agora eu só vou vir aqui em treino. Isso também funciona no jogo normal. Lembrando gente, é no Dream Lake 19. Lembrando que o meu tá modificado com o Flamengo. A primeira coisa, você tem que ir pra frente, gente. Pros lados, né? Você não pode ir, tá? Só pra baixo e pra cima. Que aí você tem mais esperança de dar esse toque. Você vai assim e você vai apertar o botão B. Quando você apertar o botão B, você coloca o seu jogador pra ir pra baixo. Se você tiver indo pra cima, coloca ele pra ir pra baixo. Mas ao mesmo tempo você tem que clicar no botão B. Então bora lá. Não é de primeira. Não consegui de primeira, porque gente, eu sei fazer. Aí não é de primeira, né gente? Olha. Mas é bom, gente. Porque se você quiser, você consegue treinar seu jogador. E você pode aprender a dar uns toques quando você tá muito encurralado. Isso é bem bom. Olha, não deu. Aí, de novo. Não deu, velho. Aí. De novo. Aí. Agora foi. Gente, é fácil, né? Agora deu, né, gente? Deu. Só que ele virou um pouquinho pro lado. Aê. Deu de trás. Agora deu. De novo. É bem fácil. Não sei se você vai conseguir ir pro lado. Se vocês conseguirem, vocês me falam aí nos comentários. Gente, não tô nem jogando dois minutos do isso. Já tô dois minutos de vídeo. Que isso? Agora três. Mano. Mas boa, gente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai testar no jogo treino. Treino. Agora eu só cabragui aí, ó. Ele vai tentar roubar a bola da gente. A gente não pode deixar de se pegar. Ih. Não deu. Vai, 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 vai. Ah. Que raiva. Aê. Mano. Deu. 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 Deu no jogo treino. Lembra, gente? Você consegue roubar o modo treino. Só que você não pode deixar o jogador roubar. Meu turno é tráfico. Do Pedro, mano. O goleiro foi ali. Meu Deus. Bateu na trave, gente. Ó, gente. Eu vou bater fraco, ó. Acho que é. Bater fraco. É. Realmente o goleiro ia pegar. Bora bater fraco de novo. Essa não foi tão fraca, mas... Foi pra fora. Agora vai ter rasteirinho, gente. O bando do jogo que é... Fica doido no rasteiro. Ele não pula, não, gente. O goleiro defendeu, mano. Vai de novo. Vai, João Gomes. Vai. Isso. Ó, não tô indo, não, gente. Ai, de novo. Então, gente. Esse foi o vídeo de como... Vocês conseguem dar um toquinho pra trás. Né? É bem fácil. É super fácil. Fácil de fazer. Então, esse foi o vídeo. E tchau.